Está vivenciando esse momento, é um momento muito gratificante e eu agradeço a Deus, aos meus familiares por me apoiar em tudo que eu faço e principalmente aos meus clientes por estar me apoiando desde 2018 quando eu decidi abrir a loja, abrir o sex shop, também as lojas plus é um momento gratificante mesmo e eu dedico esse prêmio aos meus clientes porque isso é o reconhecimento do meu trabalho e isso faz com que eu lute para cada dia ser melhor, para atender cada um de vocês melhor ainda